O que é o Júlio Silveira, sou professor de inglês online e eu estou aqui com o grande Marcelo do canal, não adivinho, Marcelo apresente-se aí para os meus queridos learners, vamos lá, vamos lá, calma aí, Então galera, eu tenho um canal no YouTube também chamado Não Adivinho e no meu canal a gente fala sobre origens de memes, né, depende daquele meme que você gosta e tal, você não sabe onde ele veio, eu falo sobre isso, eu falo também sobre mistérios, lendas, né, inclusive tem a ver com o vídeo de hoje, né, e o que eu faço também bastante é desmentir, muita coisa que existe na internet, isso é bom, né, eu não sei se vocês lembram daquela época que começou a rolar um boato do ovo vindo da China, sei, sei, eu lembro disso, você desmistificou toda essa história aí, mostra que não tem nada a ver, que a galera está tirando coisa da cabeça e apresenta tudo certinho lá, então segue o Marcelo nas redes sociais, segue lá o canal dele que eu tenho certeza que você vai gostar, aqui é qualidade garantida, hein, viagem total, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Halloween, nos Estados Unidos, né, na cultura, na cultura, na cultura norte-americana, é bem famoso, vamos mostrar aqui algumas decorações, algumas imagens, me dá imagens, casas no Halloween, como eles decoram as casas, porque lá é tipo o carnaval pra nós aqui, né, quando você vai em festa de carnaval, você vai bem fantasiado, né, sim, os carros alegóricos todos enfeitados, lá nos Estados Unidos, a parada deles é o Halloween, lá não é o carnaval, igual é aqui, lá é o carnaval dos monstros, o carnaval dos monstros lá, Halloween, então o pessoal veste a camisa mesmo, você sabia disso, Marcelo? Marcelo, eu não sabia, cara, não sabia, o pessoal lá compra as decorações, enfeita a casa, boneco pra todo lado, a gente vê bastante em filme, né, Junior, eu, por exemplo, nunca fui pra lá, mas a gente sempre vê em filme a galera, a criançadinha vai lá, bate na porta, pede doce, e isso daí acontece lá, realmente acontece lá? Acontece realmente, que inclusive na hora que eles batem na porta lá, é só travessuras ou gostosuras, né? É doce ou travessuras, né? Doce ou travessuras, sei lá. Mas no inglês é trick or treat? Trick or treat? Repeat, trick? Trick? Or treat? Or treat? Very good! Ó, é o curso, galera, é o curso que eu tô fazendo aí. Esqueci de falar que ele é meu aluno do curso do Edirio Silveira, um aluno aplicado, né, tava vendo aqui as anotações dele, ó, garota. Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o que eu quero. O que eu tenho que mostrar. Ganhei um caderno de anotação do Júnior, personalizado, pra dedicar mais ainda as aulas, né? Caramba! Agora vamos ver aqui, vamos fazer um react das imagens de casas decoradas de Halloween nos Estados Unidos. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeira casa, vamos ver. Olha só, Marcelo, aqui. Ó, primeira casa, já dá pra ver que tem um monte de T de aranha ali, né? É, e olha, tudo que é lugar, ó, tá vendo? O jardim encana ali com o teto da casa. Uhum. Ó, esse negócio aqui, ó. O que é que tem esse negocinho também? É um fantasma, né? Deixa eu aproximar um pouquinho. Fantasma, alguma coisa do tipo. É tipo a morte, né? É um manequim, né, botaram ali pra assustar a galera. E eu acho legal, eu achei legal as madeiras na janela, né? Porque parece um negócio de casa antiga mesmo, casa velha, né? Casa antiga, né? Tipo, não entram, então consertando a vidra, assim, uma coisa assim do tipo. E aqui a gente vê o cemitério com seus túmulos, né? São túmulos, né? Peraí, pessoal, deixa eu colocar meu óculos aqui que eu sou... Eu sou meio... Você é cegueta. Meio cegueta. Agora sim, agora eu tô chegando em HD. Agora sim. Em HD agora, tudo. Ah, tem túmulos, hein? E sabe o que significa esse R, I, P que geralmente parece? Isso. Eu sei, eu sei, hein? Opa, vamos lá. Como que é? Descanse em paz em inglês. Só que eu não vou falar o inglês aqui, senão eu faço a vergonha. Então, o R é de rest. Rest. O I é de in. In. E o P é de peace. Peace. Rest in peace. Rest in peace. Descanse em paz. Muito bem. Chique. Descanse em paz. Rest in peace, P.T. É, né? Próxima. Próxima imagem, olha só. Ó, essa daí. Ficou da hora. É. Tem uma aranha gigante, né? Em cima da casa. É. Você sabe como é que se diz aranha em inglês? Cara, não... Não lembro. Lembra do filme do Homem-Aranha? Ah, pô. Nossa, sério, cara? Que eu dei uma dessa? Pô, eu não acredito que eu dei uma dessa. É um spider, né? Spider. Muito bem. Caramba, como é que... E as teias? Você sabe como é que se diz teia em inglês? Teia em inglês, não. É. Lembra da internet. Quando você vê página da web, não foi localizada. É web. Ah, é web? Porque a web é tipo uma teia de conexão, né? Tipo... Ah, pode crer. Entendeu? Aham. Então você lembra disso, né? A web é a teia. A web é a teia. E aí tem aqui a... Como é que se fala esse negócio? Cercadinho aqui, né? Essa... Como é que se diz isso aqui? Cercado? É, acho que é um cercadinho. Cercado, né? Que é... Fence. Como é que é? Fence. 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 Que bem. Fence. Mas é... E assim, eu fico imaginando, ô, Júnior, o trabalho que não deve dar. Pra fazer uns negócios desse tamanho, hein? Já imaginou? Se faz aqui no Brasil, no outro dia acorda sem aranha. Os caras levaram embora a aranha, pá. Levaram a aranha. Roubaram a aranha. Roubaram a aranha. Roubaram as webas. Roubaram tudo. As teias, tudo, tudo. E eles decoram com a intenção realmente das pessoas irem pra lá, tirar foto, né? De repente interagir. Pra realmente entrar na brincadeira. Pra já mostrar mesmo pro pessoal que tá... Exatamente. Pra mostrar mesmo. Ó, você faz mais uma casa aqui, ó. Essa aí... Essa aí, essa aí tem que tipo dar uma... A princípio, né? Tem que dar uma observada maior. É, você olha... Parece que não tem nada demais, né? É, parece que não tem nada demais, né? Comum, né? Mas você conseguiu ver o que tem nessa casa? Conseguiu? Mas ela conseguiu, né? O que você tá vendo aí? A primeira coisa que chama atenção é esses dentes aí, né? A casa tem dente, parece. Tá dando risada, cara. Aí forma uma boca aqui, e os dois olhos, né? E é tudo torto ainda, né? Os dentes, né? Tudo torto, né? Tudo torto. Tem que usar um aparelhinho aí pra ficar legal. Aliás, aparelho em inglês, você sabe como é que se diz? Aparelho em inglês. Eu tô passando vergonha. Tava me botando numa sinuca de bico aqui, porque... Aí, esse curso, ó. Que curso que é, gente? Você não sabe as palavras. Pô, me fala aqui antes pra eu falar. Mas eu só aprendi com uma dentista há muito tempo atrás, que é... Braces. Braces? Braces. Caramba, braces. Tipo braços. Tipo braço, né? Braços. Braces. 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 Ó, olha esse aqui, ó. Nossa, essa ficou legal demais, cara. Parece que é tipo um adesivo, né? É. Parece? É uma pintura, né? Só que... Eles não devem ter pintado a casa. E depois do Halloween, eles vão voltar ao normal a casa, né? Vai voltar ao normal. É... Adesivo é stickers. 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 Que é a mesma coisa que figurinha, inclusive. Figurinha. Sticker da Copa do Mundo. Sticker... Ah, sim, sim. Eu ia falar stickers, mas não é sticker. É até um chocolate que se chama. Isso é... Snickers. Snickers, é. Snickers. Snickers, é. Eu falei, mas... Por que eu ia ver o chocolate com figurinha? Eu já tava viajando aqui, já. Aí tem as... Como é que é a feia mesmo? Web. Web, é. Ué, era doido aí. Tem os dentes, né? Os... Os... Teeth. Teeth. Tem uma mina aqui que parece com a Bloody Mary. Ah, tá segurando uma vassoura ali, né? É. Ela deve tá limpando ali, né? Tá limpando. Limpando. Mas muito legal a ideia dos stickers. Legal. Olha essa aí. Essas aí são... São as decorações que eles fazem lá. É, tipo... Mas não tem uma casa aí. Tem uma casa aí. É. Não é só... Não é só casa? Eu acho que a casa tá aqui. A casa tá ali e na frente dela tá... O jardim. Aos enfeites aí. Isso, é. Aí tem a bruxa, que em inglês é which. Which. E tem o mesmo som da palavra which, que é de o que, qual, no sentido de opção. Porque você tem what. E tem a outra que é which. Tipo, which color do you prefer? Red or blue? É o que, qual, quando você dá opções. Nossa, a pronúncia é a mesma coisa. A bruxa, é. Entendi. É como se eu falasse assim, qual bruxa você prefere? Vermelho ou... Nossa. Mas aí, eles não confundem isso daí? Não, porque é tipo, quando eu falo no português, a palavra manga. Ah, pode crer. É. Aí você... Com contexto, você entende. Exatamente. Aí você pensa, ah, essa manga tá boa. Aí você fala, hum, troca. É, é verdade. Não, é verdade. Você entende que é a fruta, né? Você entende que é a fruta, realmente. Isso. Olha, isso aí. Nossa, isso aí é mansão, hein? É manchão, manchão do mamão. Manchão do mamão. Manchão do mamão. Tá com a gente, você colocou sua casa aqui, pô? A abóbora, em inglês, se diz pumpkin. Pumpkin. E essa figura com boca, olhos e tudo mais, é Jack. 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 Jack seria... é um personagem que eles fizeram? É, eu não sei exatamente a origem. Pode ser até uma dica pra um vídeo do seu futuro. Não, ó. Jack. Mas o nome da abóbora, com o olho e a boca que a gente conhece, não é só um pumpkin. É o Jack. Ah, entendi. Ele transforma num pumpkin, um olho, um abóbora e tudo mais. Que legal. E vira um Jack. E Jack... Jack é um nome, é um nome também, né? Isso, é um nome. Comum, assim, né? Olha isso aí. Não, essa daí tá parecendo de verdade mesmo, né? De verdade. Tipo, você entrou no cemitério à noite e tá... É, cara, ó. Tem um monte de cruz ali. Isso. Que é cross, né? Cross. Cross. De cruz. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu lembro que eu jogava Yu-Gi-Oh, quando eu era mais... que era joguinho de carta, né? Yu-Gi. E o cemitério eles chamavam de Graveyard. Ah, Graveyard. 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 Que que é isso daí? É a mesma coisa. Mesma coisa. É a variação de duas palavras pra um mesmo... Tipo, sei lá, tumba. Tem gente que chama de tumba, tem gente que chama de túmulo. Ah, entendi. Tem gente que chama de... sei lá. Se eu falar um ou outro, o cara vai entender que é o lugar onde ficam os mortos lá. Perfeitamente. Ah, morto, morto, cadáver, pedágio de presunto, tudo. É, que são várias... Não entendi. Que remete a alguma coisa só. Exatamente. Ah, legal, legal. É bom. Então, isso aí. Eu não passaria uma noite aí, não, cara. Eu também não. Tem uma witch ali. Ah, cara. Esse é o meu aluno. Muito bem. Very good. E, Marcelo, você já ouviu falar na Bloody Mary? Eu lembro, mais ou menos, que no Brasil tinha uma parada relacionada à Bloody Mary, só que no Brasil ela chama de loira do banheiro. É exatamente isso. A Bloody Mary é como se fosse uma referência da nossa loira para os Estados Unidos, para a cultura americana. E isso explica um pouco mais. Eles importaram de lá, né? A galera do Brasil que importou além dela de fora. Acredito que sim. Deve ser isso, provavelmente. Porque o brasileiro é igual de puxar uns negócios lá de fora, né? E aí, aqui no Brasil, ficou conhecido como loira do banheiro. E, assim, lá a Bloody Mary tem um jeito de invocar e a loira do banheiro tem outro jeito de invocar. É diferente. Diferente. Como que funciona lá fora? Lá fora, você tem que chegar no espelho do banheiro e chamar Bloody Mary três vezes. Então, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Aí ela aparece, né? Toda divando ali. Ou muitas pessoas falam que ela vem para fazer vingança. Ou, às vezes, só para conversar e perder o seu futuro. Agora, aqui no Brasil, como é que funciona? Como é que funciona? Então, aqui no Brasil, eu lembro que a galera falava que você tinha que... Ó, para você ver como brasileiro é um bicho desgraçado, né? Você tinha que ir no banheiro e aí você tinha que falar palavrão. Era três palavrão. Não era... Não sei o que eu ia lá e falava loira do banheiro. Não, você tinha que falar palavrão, né? Olha só para você ver, né? Já ensinando a criançadinha a falar palavrão. E dar descarga no banheiro também. Não sei o que tem a ver, né? Mas você tinha que dar descarga no banheiro também. Daí aparecia a loira. E é assim, eu confesso que uma vez eu estava sozinho em casa e eu queria uma companhia e eu fiz. Você fez isso? Para aparecer a loira para vir fazer companhia, mas não apareceu, cara. Não apareceu? Não. Então, o que é essa nina aí do teu lado? O louco. O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? E assim, se você digitar no Google aí mesmo, Blood Mary, né? Que Blood Mary significa a Maria Sangrenta, é isso? Isso, a Maria Sangrenta. Mais ou menos isso aí, né? É, é uma coisinha. E se você digitar Blood Mary no Google, você vai... Não se espanta não, mas você vai dar de cara com um monte de suco, né? É isso mesmo. É verdade, é isso mesmo. Um monte de suco. Um monte de suco lá, uma bebida, né? É um coquetel, né? Uma bebida feita com tomate, com vodka. Tomate, né? Então, por isso, a cor, né? Com azeitona, né? E outros componentes... Bebibis ou não bebibis, sei lá. O pessoal fala que também ajuda na ressaca. Mas olha aqui, agora o Gabi me deu uma dúvida. Vai vodka e é pra curar a ressaca? Pois é. Ou, às vezes, a versão pra curar a ressaca deve ser... Mas é que é a história, né? Pra você não ter ressaca, continue bebendo. Continue bebendo, aí você não vai ter ressaca. Verdade. Então, acho que é por isso que cura a ressaca. Deve ser, deve ser isso aí. Lerners, o que você ficou mais impressionado com esse vídeo de hoje? O que você aprendeu no aspecto cultural que envolve o Halloween e tudo isso que a gente falou aí? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esquece de saber mais sobre mitos, memes, mistificação de coisas, histórias cabulosas. Entretenimento também. Lá no canal do Marcelo, não adivinha? Confere lá. Marcelo, uma mensagem final aí pros meus queridos Lerners. Bom lembrar também, pessoal, que a gente fez uma parte, a gente fez um vídeo lá no meu canal também. Sim. Nesse vídeo no meu canal a gente comentou sobre os memes em inglês, né? Os ícones da internet falando inglês. A gente analisou, né? Tem Joel Santana, né? Tem o Chapolin falando inglês, o Charles falando inglês. O Charles, meu, vai lá o inglês fino do Fila. O inglês fino do Fila. Então vai lá, aqui na descrição, no canal do Marcelo, que a gente vai fazer um react dos ícones da televisão da internet falando inglês. É imperdível esse vídeo. É imperdível, tá? Ficou legal ainda. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Adorei, cara. Parabéns aí por você gravar. Júlio, eu que agradeço, cara. Como eu falei, satisfação mesmo, tá tendo essa oportunidade mesmo de gravar com você. Porque, cara, o cara é meu professor, né? E a gente tá aqui gravando, cara. E agora a gente vai tomar umas, né? Tomar umas, vamos tomar aqui, ó. Tomar uma água, né? Tomar uma água aqui, ó. Então, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Ficou certo? Muito bem, cara. Thank you. And now, everybody's waiting for the next surprise. Landa Kurban. Tchau, tchau.